Olá meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos estar agora, vamos estar iniciando a coroa de Santa Rita, né? Para pedir, né? Para obter as graças nos negócios difíceis. O que você tem que pedir para Santa Rita? O que você quer pedir neste momento a Santa Rita? A santa das causas impossíveis. O que você quer pedir neste momento? Peça a ela. Peça a Santa Rita. Vamos rezar a oração de Santa Rita. A oração inicial. Excelça, protetora e a gloriosa Santa Rita de Cássia, Remédio para todas as frissões. Baixai sobre os meus padecimentos. E vos, em vosso olhar, pleno de misericórdia, em honra do Sacratíssimo Sangue de Jesus Cristo, e em memória dos espinhos que estivessem na fronte e as chagas que nele precisamente sofrestes, com o mais humilde recolhimento, rogai-vos, para que me seja dada a graça que neste angústia vos imploro. Aqui fazemos nosso pedido de oração. O que você quer pedir pela sua orgulhosa salvação da sua alma? Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei as minhas súplicas, Vos que sofreis, resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada dos impossíveis, que por vossas suprime virtudes, tudo consegue em nosso benefício. Dizei um olhar generoso a esta aflita criatura que ocorre a vossa piedade. Ajuda-nos, ajuda-me, patrocinar minha causa, dai-me remédio e amparo das minhas aflições. Socorrei-me, defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Rezaremos, rezem-se, em seguida, com toda a humildade, a devoção e devoção. 22 Avemarias, recorrespondente às 22 contas do Rosário de Santa Rita. As primeiras três em referência às disciplinas diárias da santa. As quatro em memória dos quatro anos Rezemos, que foi milagrosamente sustentada com o santo, com o santo, o santíssimo sacramento. 15, lembrando os 15 anos em que sofreu com os espinhos na testa. Rezemos. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vozes entre as mulheres, espiritual, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vozes entre as mulheres, espiritual, fruto do vosso ventre, Jesus. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendice as vozes entre as mulheres, espiritual, fruto do vosso ventre, Jesus. Emei as dores do meu dia a dia, santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, mulheres, fita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, nós, mulheres, fita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está assistindo esse vídeo, bosta suas intenções e reza conosco assim. Repita comigo. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita, dos impulsivos, rogai por nós, em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita, dos impossíveis, rogai por nós. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita, em meias do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meias doas do meu dia a dia, Santa Rita, me dê alegria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar a oração final. Repita comigo. Eu vou lendo, vocês vão rezando junto comigo. Ó poderosa, gloriosa Santa Rita, eis a vós os pés, uma alma desaparada, que necessitando de auxílio, a vós recorrei, recorrei com as doces esperanças de ser atendida. Por vós que tem o incomparável título de Santa das causas impossíveis e desesperados. Ó cara santa, interessaivos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Quem não fez seu pedido de oração, faça seu pedido de oração. Não desprezei que tenha que me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de abrir a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vosso precioso mérito e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com vossa prece. Ó santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio esposo com fé, a graça que vos peço, assim seja. Amém. Rezemos um Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia e me dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o definido. E não deixei cair em tentação, mas vás do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, a suas bandeja, pinta o fruto o vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa morte. Amém. Glória a Pai e o Filho e o Espírito Santo, como a hora do princípio, agora sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, aCIRAENCIA. Vida o fruto o vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa morte. Amém. Glória a Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a hora do princípio, agora sempre, por todos os séculos. Amém. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Amém.